Barulhando todas as favelas, aê, quem tá na voz, aê DJ Mandrake, 100% original Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru É lá de São João, de Caxias também A região dos lagos, tu chama e elas vêm Sabe que é ele mesmo que lançou essa prato É o roxezinho das contongas que vai te tacar pelo Então deixa então ver Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei Não, não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei As piranhas são foda As piranhas são foda As piranhas são foda DJ Mandrake, 100% original Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru E lá de São João, de Caxias também A região dos lagos, tu chama e elas vem Sabe que é ele mesmo que lançou essa prato É o esquizinho das contongas que vai te tacar pelo Então deixa então ver Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Hoje eu vou ter que tornar o esqui com Red Bull E no final das contas, te meter o peru Te meter o peru Te meter o peru Te meter o peru Não me controlei, eu engatei o pau na chota Não me controlei, não me controlei Não, não me controlei Eu engatei o pau na chota As piranhas são foda Minha sede Mas como na chota As piranhas são foda Eu engatei, não me controlei Pelo amor